Com relação ao gripe, eu recomendo a vocês que está com o coto mental, mas eu vejo muitas pessoas com um gripe do forehand que vão sacar, então o que acontece, a parte da raquete fica aqui virada para baixo, não, não, e outra, para baixo, e às vezes começando aqui, apontando para lá, essa é a dica que eu quero dar para vocês hoje, não comecem para lá, comece com um gripe continental e a raquete posicionando, apontando, direcionando para o lugar que você vai sacar, ele é aqui, braço bem solto, bem relaxado, segurando a bola dessa forma, o corpo está bem posicionado, mas nunca fica aqui com a raquete virada para cima, virada para baixo, aqui, um pouquinho para baixo, porque você está no gripe continental, então fica meio viradinho, e esse movimento ele faz isso daqui, esse movimento, aí tem duas coisinhas que você tem que prestar atenção.